Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante. Bovespa aqui está de volta ao topo, fechou em 118.478 pontos, muito próximo da sua máxima histórica, conquistada no dia 2 de janeiro, que é 118.573. Uma pequena diferença, por pouco não temos um novo recorde histórico por aqui, mas muito provavelmente teremos muito em breve. Bovespa aqui subiu 1,52% hoje, puxado principalmente pelos dados da economia chinesa, o PIB chinês subindo 6% no ano, suficiente para animar os mercados mundo afora. E lembrando que esse aquecimento, essa aceleração da economia chinesa, sugere uma maior demanda para produtos básicos, principalmente minério de ferro. Então, Vale foi uma das principais beneficiadas no pregão nessa sexta-feira, voltou a subir forte, mais de 3% de alta, enquanto aqui no Brasil quem deu o tom foi o cenário político. Teve uma pesquisa da XP, em parceria com a IPESP, relatando que a popularidade do governo Bolsonaro está caindo, e também teve aquele infeliz incidente do secretário da cultura remetendo ao nazismo, mas pelo menos na nossa opinião, o governo Bolsonaro agiu de uma forma ágil, já exonerá-lo. E por fim, o dólar voltou a cair depois dessa recente alta da moeda norte-americana, uma das maiores quedas dos últimos dias, caiu 0,63% e fechou em R$4,16. É isso, um ótimo final de semana a todos, um forte abraço e até mais.